Funcionários da Sanepar aqui em Cascavel estão realizando vistoria para verificar se os donos de imóveis fizeram corretamente a ligação de esgoto. A neta é visitar aqui em Cascavel 15 mil imóveis. As equipes da Sanepar estão percorrendo os imóveis que ficam na bacia do rio Cascavel para vistoriar se as ligações de esgoto estão corretas. A Dalva mora há mais de 20 anos do bairro Maria Luisa. A casa dela tem caixa de gordura e a água da chuva não se mistura com os resíduos que devem ir para o esgoto. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Tudo que é para melhorar a gente tem que fazer. Se fizeram errado na época talvez não tinha esse conhecimento. E hoje podendo apriorar isso aí, fazer com que a Sanepar está em cima cuidando, é para nós mesmos, é para a nossa saúde, né? Então isso é importante para que vá direto, para que não fica juntando traças e coisas, né? As vistorias técnicas começaram em maio e hoje contam com cinco equipes. Até o momento, 5 mil imóveis foram visitados. A meta são 15 mil até maio de 2023 que ficam nos bairros Pacaembu, Nova Iorque, Cascavel Velho, Jardim Itália, Presidente, Maria Luisa, Universitário, Região do Lago, Centro, Santa Felicidade e São Cristóvão. Consiste em a gente verificar se as instalações hidráulicas internas da casa do cliente estão corretamente ligadas. Se a pia da cozinha passa para uma caixa de gordura e depois vai para a rede coletora. Se o ralo de um tanque da lavanderia está corretamente ligado. Se a máquina de lavar também está indo para a rede coletora. Se os efluentes de banheiro estão corretamente ligados. Então uma equipe terceirizada da Sanepar vai ter as residências dos clientes. Eles estão totalmente identificados com o crachá, com o logotipo da Sanepar. E pede autorização do cliente para fazer essa vistoria. As equipes trabalham de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde e no sábado até o meio-dia. Eles vão de porta em porta. E quando não encontram os moradores em casa, uma outra equipe entra em contato para agendar a visita. Com as instalações de esgoto corretas, a coleta, transporte e o tratamento funcionam e evitam transtornos para o meio ambiente. É o ciclo da água que sai e volta para o rio. 65% das residências verificadas estão com as suas instalações em dia. O restante, as outras 35%, nós identificamos muito a ausência da caixa de gordura. Às vezes até existe a caixa, mas não é feita a manutenção ou ela tem algum problema de funcionalidade. Nós identificamos também lançamento de água de chuva na rede de coletores de esgoto. Então a equipe avalia a irregularidade, a gente faz uma notificação, faz uma orientação e nós damos um prazo para o cliente de 60 dias para que essa irregularidade possa ser corrigida. É, o povo da Sanepar é parceiro ainda, porque isso é irregular, todo mundo sabe, agora faz porque realmente está acabando agindo com um pouco de maldade, porque não há necessidade. Se você tem um esgoto passando em frente da sua casa, sabe que toda ligação precisa ser correta, você precisa ter uma caixa de gordura para que você evite que essa gordura toda vá para a rede pluvial ali, para o esgoto. Você tem que seguir esse conselho até para você, depois não tem problema. Vem, Bruno, comigo aqui. Vem, Bruno, comigo aqui.